Nos primeiros pilotos eles perceberam exatamente isso, eu não entregava direito a deixa e marcação de palco. Ah, tinha que ter marcação, vai daqui até que você não respeitava, não sabia. Não sabia, aquele palco pequeno com o Ribamar, da maneira que foi me entregue, aí o Boni com o Daniel disse assim, vamos colocar uma câmera pra ele, acompanhando ele, um câmera. Ah, porque senão atrapalhava a marcação de câmera dos caras. E eu tinha uma câmera só, que o cara ficava meio que vestido de um ali escondido, de uma forma ou de outra, aqui embaixo. Sempre estava coberto. Sempre cobrindo, sempre cobrindo pra poder o Ribamar funcionar. E aí descobriu-se que era muito legal que o Ribamar ficasse solto, porque eu pulava na plateia, da plateia eu pulava pra dentro do palco, do palco eu passava pra cozinha, da cozinha eu pulava no sofá. Então tornou-se uma grife essa história aí. Entendi, entendi. E aí eu começo a fazer, sair de baixo, programa, aprendo muito com o Miguel, muito. Porque o Miguel, ele é um homem muito culto, né? Além de ser um cara muito lido, ele, dentro do improviso, é inigualado. Puto ator, né? Eu venho da coisa também do repente, da coisa do ator que a gente é, e quando jogava a bola pra mim eu devolvia redondinha. Tinha muito caco? Muito, muito caco. No teu principalmente, né? A gente aprontou muito, cara, a gente aprontou muito. Tem coisas assim, hilárias, assim, podia fazer o que quisesse. Você lembra de alguma dessas coisas que vocês fizeram? Uma coisa tudo diferente e cagaram da risada. Eu lembro uma vez que eu e ele, eu e Miguel combinamos com o Lima Duarte, de jogar água na cara dele, assim, na cena. E o Lima, e o Lima combinado, né? Puta, maravilhoso o Lima, para... Mas ninguém mais sabia? Ninguém, ninguém. Nem o Zé viu o que estava dirigindo. A ideia era pra criar um climão. Criou, criou. Criou? Criou da plateia de gente se levantar pra ir embora do teatro. De achar um desrespeito. Acabou a gravação. Acabou a gravação. E vocês seguraram um bom tempo. Seguramos, seguramos. Pra maltratar, pra maltratar. Não é aquela... Gente, é brincadeira. Não, aí não tem graça. É, não tem graça, não. Foi coisa assim de discussão. De o Lima falar, meu, que absurdo, sou um ator, não sei do quê. O Lima, muito sério. Há 40 anos atuando, nunca pensei em passar por uma vergonha dessa, ser humilhado, principalmente por um moleque desse aqui, que tá começando agora comigo. De moleque não. Me chame de moleque não. Você bateu no boca. Cara, que maravilhoso. Não tá na íntegra, mas também tá no YouTube lá. E a plateia devia... E a plateia constrangida. Nossa senhora, vai sair um tapa aí, um negócio aí. Uma pessoa como você, Miguel, sabe? De uma estatura até grande dentro da dramaturgia, fazer uma palhaçada dessa. Jogar água na minha cara. Me respeite, rapaz. Tinha idade de ser seu pai, não sei o quê. E aquele climão, Zé Vilker vinha pra acalmar. Cara, olha esse time. É demais, né? O Vilker de diretor, cara. Olha só isso, que absurdo. O Vilker vem e fala o quê? Ah, o Vilker constrangido, todo mundo constrangido. Pedindo desculpa pro Vilker. Aí eu já me alterando, eu digo, então vai pra porra, cara. Eu quero... Sabe? Não tem nada a ver com isso, não. Problema seu, meu amigo. Foda. Pro Lima do Ásia. Pro Lima do Ásia. Foda você. Foda você quem você quiser. Ora, porra mesmo. Tá aqui atuando. Aqui é assim. Todo mundo brinca, caralho. Dizem o quê? Porra, meu jovem. Era aí, Tom. Calma, calma. Eu viajo bem nessa praia. Eu sei mandar bem nisso daí. E teve uma vez também que a Luana Piovani tava participando. Pergunta pra ela. E aí o Ribamar tem uma cena que ela tem que chamar o Ribamar aqui na cozinha. Tá. Vai ela, Aracia Marisa, chamar o Ribamar aqui na cozinha. Ribamar, vem aqui arrumar a... Varrei aqui a sala. Quem é que elas veem lá? Quem? O Tom com a bunda de fora. Abriu ela. Não, 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 não. Tá no ar também. Tá no ar também. E a cara dela. Eu não pensava não. Ah, cara, que maravilha, cara. Ninguém acordando o povo, cara. É. O pessoal dormindo na plateia fraca. Ah, meu Deus do céu. Muita coisa boa aconteceu ali. Muita coisa engraçada. E eu fico com pena, às vezes, o pessoal olhar o Sidebaixo e outros programas da época e não entender, né, cara, que aquilo lá é uma crítica, né? Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. O personagem do Caco Antibes é uma crítica, gente. Existe gente daquele jeito. Sim, sim. É claro que é de uma forma exagerada, com vários bordões, mas, cara, é uma crítica a um tipo de pessoa. Todo, todo, isso é importante você estar tocando nesse assunto. Todo o trabalho, as pessoas têm que entender, né, não o que foge à regra, ao que foge ao, vamos dizer assim, ao desgaste, né, da analogia do que o humor faz. Humor por humor é o humor que ajuda a ganhar consciência no instante em que o Miguel sobe no palco e faz um rico, é arrogante, ele está denunciando exatamente esse tipo de comportamento que, às vezes, fica velado, escondido, escondido atrás de um mundo que as pessoas não veem. Não, não pode falar isso. Não, tem que ser falado e olha só que ridículo que é, entendeu? Então é por aí, então é por aí. Quando eu faço o João Canabrava, quando eu fazia muito o João Canabrava, o João Canabrava é tanto que eu nunca peguei garrafa na mão, não fazia apologia ao alcoolismo, fazia apologia ao bêbado engraçado, que a gente encontra no barco, a gente brinca, que é divertido e tal. Todo mundo tem um amigo assim. E é por aí. Mas o humor, quando ele tem essa função de denunciar, é muito importante. Não, e principal, né, Tom, ele está muito atrelado a um tempo histórico, né? Também. Tem o tempo para o Canabrava, para o Sai de Baixo, é aquele. Hoje, talvez, o personagem seria diferente porque aquilo já não precisa mais. Exatamente. Já foi feito. Já foi feito. Então você não pode olhar com os olhos de hoje o que foi feito há 10, 20 anos atrás. Exatamente. Que nem eu acho muito injusto olhar os trapalhões com os olhos de hoje. Você tem que entender que aquilo foi feito naquela época. Exatamente. Ser Friends ou o filme de Jerry Lewis, né? Sim, sim, sim. Entendeu? Naquele contexto, as pessoas tinham esse discurso, não sei o quê, e isso mudou. A gente vai evoluindo. Exato, exato. A gente vai evoluindo. O humor também, né? Porque o humor, eu acho que ele está até na linha de frente, né? Ele vai testando os limites e tal e está mudando sempre. Exatamente, exatamente. Para exatamente quebrando dogmas, para tentar encontrar a batida certa, né? Como diz o D2. Exato. E que as pessoas fiquem mais receptivas a essas tentativas, né? No bom sentido, né? Claro. Eu não falo de nada exacerbado, de nada que possa... Que fuja muito, né? Assim, do propósito. Mas no instante que você atua na boa intenção e que você conheça quem está sendo protagonista, às vezes você pega um cara como eu que pode falar uma bobagem, mas você vai conversar com o Tom comigo e vai dizer, pô, o cara é gente boa, cara. Claro. Eu sei que o cara era um louco. Aquilo não é tua opinião, é um personagem, é uma coisa que você faz para fazer um certo, numa peça ou num programa, fazer rir dentro daquele personagem, né? Exatamente.